Música Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Queria pedir desculpa aí pro dono do carro branco ali Porque eu montei e fiquei balas na bunda É só pra fazer o começo do vídeo Galera, negócio é o seguinte Hoje eu e a Bruna vamos tentar ir no cinema aqui de Orlando Pra gente conhecer, pra ver se é diferente do cinema do Brasil Eu particularmente acho que vai ser diferente E a gente tá indo só pra isso mesmo Porque a gente não vai entender nada do filme que tá passando Olha que legal Nada, porque tem filme português aqui Não tem filme legendado também Então é mais pela curiosidade mesmo de conhecer Que eu tô curioso Você tá curiosa? Nossa, o mundo Olha a animação dela, da menina Durma, filhinho do coração Ô, a terra da polícia Por que a polícia? Disfarçadão, velho Ah, tipo a polícia civil do Brasil? Não Olha que vontade de ver filme Vai ser incrível O dia hoje vai ser incrível Quero uma redação, viu? Depois que eu vou dar o filme Nossa, parece que eu também sou anífero Delásticas delaturas Se lamentem Tulepana Que? Pega na minha peça Descer aqui, tá subindo? Vai dar merda Ixi, vou passar vergonha, velho Me faz um favor Não volte a falar comigo Tu deixa eu me lascar sozinho, né? Ela pede pra eu descer E fica lá em cima Que legal Bem parceira mesmo essa namorada, viu? Cadê, velho? Sumiu Cheiro de pipoca Tô sentindo O cinema já tá logo ali na frente Mas antes Pra você que é novo aqui no canal Já se inscreve Embaixo Que tem vídeo todo dia Então pra você não perder os próximos E fazer parte dessa galera linda Se inscreve agora Vai, vai Jesus, ave-o-maria Aqui que compra ingresso Nem sei que filme que a gente vai pegar Não tenho nem ideia A gente vai pegar qualquer um Que ele vai dar na mesma Não vai entender, né? É mais uma rede, né? Vai escolher o filme A gente pegou Jurassic World Não tem o valor do ingresso? Esse aqui não tem nada Não aguento ouvir musicar ao vivo Porque eu tenho que dançar Desculpa Miga, esse cara é retardado Escolher os assentos Onde que é a tela do cinema? Não tem espanhol Não entendi por nada Mas Only in Ah, ok Onde que é a tela do cinema? Eu acho que é pra cá É, vou falar na última Na última cadeira? Tá aqui, pai De seis e cinco Tá, pode ser De De six De six, de five Yes, yes De seis De seis, moleque De 33, 84 Oh 33 Acho que é 30, né? 33, meu bem Se o ingresso é 16 e pouco Dois ingressos, não? 33 e três Esse cara é foda A gente bugou ali Mas deu pra comprar o ingresso Pelo menos A parte de dentro aqui É igual o Brasil, né? Tem nada de muito diferente não Os corredores, né? No caso Ah, eu queria assistir esse Inglês? Não Qual é a sala? Tem um dinossauro aqui Caraca, que multidão aqui Véi, parece que o filme é até aqui fora Quinze, dezesseis Dezessete Última sala De six, de five De six, de five A gente pegou Jurassic World Oh, é ali, meu bem, ó Tá procurando a porta? Tem Pega esses pavos de pipoca aqui, ó E comeu os restos Coitada, nem imagina o que eu vou fazer ainda Acabou o filme Eu acho que você olhou errado Não, tá certo Dezoito? Tem ninguém entrando aqui, véi Você que falou que era aqui Bruna falou que era aqui E agora não sabe se é Vou falar pra vocês uma coisa A tela que tu achou pequena As no Brasil são maiores Não sei se é só nesse cinema Mas a tela não tá muito boa não E a poltrona é bem confortável Agora sim Eu acho que a gente tá sendo muito burro De estar aqui Porque a gente deve estar na sala Filme começa com as letrinhas subindo Meu bem, eu vou ver que horas Acho que é lá na nove Onde que você viu o nove aí? Ela tá falando também Deixa o zero zero nove Mas eu acho que é Se fosse uma ou duas vezes Eu não ligaria Pipoquinha aqui, ó Eu como mesmo Tá mó boa Tá falando que é 10,45 aqui É mesmo, 10,45 É aqui mesmo Que horas são? 10,2 Ah, então vai demorar pra começar Vamos dar uma volta Falta meia hora pra começar o filme E a gente tá lá sentado Vamos gravar pipoca Você quer comer pipoca? Acabou de sair do restaurante Acabou de sair do restaurante Eu tô explodindo Não, a gente tem que experimentar pipoca daqui, né? Acaba de experimentar ali Vai demorar meia hora pra começar o filme Então o que eu vou fazer? Enquanto isso Eu vou entrar em todas as salas de cinema Que tem aqui Meu Deus Pra ver se é tudo igual Ou se tem alguma que é diferente A gente entrou na 18 E aí eu vou vir entrando nas outras Afinal, esse vídeo aqui é pra quê? Mostrar a diferença de cinema do Brasil com esse Como que eu vou saber se é diferente Se eu não entrar nas outras Vou ter que entrar Eita Deu uma mozada na cara dela Vou entrar na sala 15 aqui pra ver Tá rolando o filme aqui Nada demais aqui Mesma coisa da sala 18 A sala 16 Tá aberta? Qual o tamanho dessa tela? Sala 17 Esse desafio é ficar só de cueca na sala de cinema Não vou fazer isso Você tá maluco? Tem gente aqui na frente Não faça isso Não vou dar um rolê ainda Vai da verda Vai da verda Vai da verda Chico Chico Que bosta Que bosta Não sei por que coisa falsa As coisas que vocês pedem Ah, liça Acho que não aconteceu nada A Bruna nem sonha O que é que acabou de acontecer O que aconteceu? Não vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou embora Você tá aqui sozinha Eu não posso te contar agora Eu não sei por que você tá brava Porque eu quero saber O que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nada, meu bem Mentira O que aconteceu? Não sei O que você acha que aconteceu? Se você acertar, eu falo que foi Chuta alguma coisa Não, chuta que eu vou te contar Chuta O que aconteceu que ele fez comigo hoje Só que eu prometi pra ela Que a gente ia sair de casa Às duas da tarde Saiu às oito da noite Só isso Qual chocolate você vai querer? Vamos ver se o cartão vai passar, né? Caramba, não vai passar O cartão não passou Tem que ser no dinheiro Caramba, só tem moeda Que tá fazendo o cara Contar ali Todas as moedinhas Parabéns, viu? Não vai achar Algum atronto, hein? Coitado Essa sala aqui é diferente Essa que eu queria ir Que eu te falei Mano, a missa E você não quis ir Mas essa aqui deve ser a maior cara Olha só a entrada aqui, ó A entrada da sala Tem um cinema na entrada já aqui, ó Vou entrar só pra ver como é que é Caraca O que que tem de diferente aqui, véi? Nossa, viado Olha o tamanho da tela, véi Olha só o tamanho da tela Levanta Tipo aquelas cadeiras de shopping De massagem Ela é muito grande, véi Muito grande O tamanho dessa merda Quando eu tinha falado pra gente pegar esse filme Só que o ingresso é muito mais caro E a gente não tinha dinheiro Então vai fazer o quê, meu bem? Se quiser fazer malabares aí Pra juntar a moedinha A gente faz Ali tava da hora, véi Pou o tronozão Vamos lá pra sala humilde Pou o tronozão Primeiro ronco que você der Eu jogo pipoca no seu nariz Fiar lá dentro, senhor Vai, melhor Qual foi isso? Vai Cebo nas canelas O filme nem começou A Bruna já tá dormindo Olha o Slink aqui, ó Irmão dele Nossa, nem parece Nem é um Goda Acho que é Goda Eu não mostrei muito o filme pra vocês Porque a gente não assistiu muito Que não tava entendendo nada E a Bruna começou a dormir Aí eu desisti Você não viu o dinossauro comendo o cara É filme de dinossauro isso aí Tá sabendo legal Uma vez eu vim aqui com a Bruna E a gente viu um balão Só que ele não tava no ar Agora ele tá lá, ó Queria muito poder andar de balão com a Bruna aqui em Holanda Olha que lugar da hora pra você vir Principalmente se você tiver no começo de relacionamento Você vem aqui com sua namorada Que sua namorada é perfeita Olha isso Aí, pelo menos a rádio é brasileira, ó Hoje eu tô cansado, hein? Negão Tá osso Hoje tá osso Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que loucura que eu fiz Pelo amor de Deus Não tô acreditando até agora Dá o like, pelo amor de Deus Eu acho que de vez em quando eu vou fazer alguns desafios aqui no canal Mas nada que eu vou me comprometer E garantir pra vocês Porque se eu começar a fazer desafio de novo Tem muita gente que pira e começa a pedir muita coisa absurda Não vou falar que vai ser algo fixo Mas de vez em quando Se eu encontrar algum desafio legal de fazer Nos comentários dos vídeos Ou no meu Twitter, no meu Instagram Eu vou lá e faço Então é isso Até o próximo vídeo Que amanhã é nóis Fui!